Temos aqui o filtro de subwoofer, né? Ele tá com o potencial todo sentido contrário dos relógios. E nós vamos ver a varredura de frequência. Ele tá terminando um ciclo, vai até 300. Vai de 20 a 300. Você vai ver o desempenho. Ele começa a perder aos 100. Ó, 20, ó. Quantas quadrículas tem? Umas 4, né? Quase 5 quadrículas, repara. 47 ciclos, esquerda em cima, 50, 61, 66. Olha, frequência subindo e você tem uma fórmula de onda bem grande. Deixa passar essas frequências. Chegou aos 100, ó. Começa a baixar, começa a cair. Em 90 ciclos já começa a perder, 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 tá vendo? Você tá vendo como é que é? Vai perdendo, perdendo, perdendo. Até chegar em 300 ciclos quando não tem quase que absolutamente nada, né? Quer dizer, é um hiper-subwoofer bem baixo. Mas isso é um ajuste linear, né? Você pode ajustar num extremo, no outro e no meio. No meio você vai ter um desempenho mediano diferente, né? Vamos ver o desempenho no outro extremo. Que é até 500 ciclos. De 20 a 500, tá lá. A varredura, olha lá. 105, você tá vendo a frequência ali em cima? Ele vai começar a perder os 500. Ela tá começando a cair, né? 500 e pouco, 600, né? Olha lá. Começa a cair mais ou menos uns 500. Então vai subindo a frequência. Quanto mais vai subindo, mais vai caindo. Então isso aí seria um controle apenas para graves, que vai até 500 Hz. O alto-falante de médios se encarregaria de 500 Hz pra cima através de um capacitor de 22 microfarads. Ou você ligar num amplificador com a entrada B. Que já foi fazer esse trabalho pra você de só mandar... Digam, tá vendo? Olha ali. Baixa a frequência, tá vendo? Bem forte. E vai caindo. Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Tá ok? Obrigado.